Vai se acostumando a evitar que a pessoa é um pouco louca da cabeça Pincel QDB, tipo, hum! Sempre tá cagada, sempre! Concentrando... Opa! A pessoa não tem coordenação motora e dá nisso Tô esfregando e não quer fumar Aqui ficou meio defectuoso, né? Ficou um negócio meio estranho, mas tudo bem Pessoal meio daltônica, não sabe a diferença de dourada e rosa Dei cá no metro de rita é só Meu pai da glória Eita, caguei! Agora chore e sente esse drama Olá, mundo! Hoje é dia de gravar o quê? Tentei reproduzir o quadro que vocês... A cadeira! Tentei reproduzir o quadro que vocês mais amam aqui do canal O último que tentei reproduzir foi o da Kim Eu deixei o link aqui no box de informações aí em cima, né Jéssica? Eu deixo o link aqui no card pra quem não viu Muita gente pediu pra tentar reproduzir uma maquiagem da Jana Tafarel Então fui lá no canal dela pesquisar, bacaninha E vou tentar reproduzir uma maquiagem que ela fez pra festa Vou pedir pra vocês clicarem muito, muito no gostei já no início do vídeo Se esse vídeo bater 25 mil likes, eu volto aqui mais uma vez linda Opa! Pra tentar reproduzir outra maquiagem Então capricha no like que olha que eu tô de olho, viu? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda E se inscreva no meu canal aqui embaixo Vai se acostumando a evitar que a pessoa é um pouco louca da cabeça Vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram Arroba jessicasances O link sempre tá aqui embaixo no box de informações Beleza, beleza Eu tô com o vídeo dela aqui do lado, no notch Pra eu ir acompanhando passo a passo e fazendo junto com vocês Tome cargante nervosa, tome cargante nervosa Vou prender aqui meu cabelo Muito prazer, eu sou o método de testa da Jessica A cadeira não tá colaborando hoje Se vocês ouvirem barulho, não sou eu que tô peidando, tá? A cadeira é fazendo barulho Pelo amor de Deus, eu não faço essas coisas Vamos conversar que a pessoa já tá atrasada Tô aqui com a minha pele linda, passei em nada nessa cara Vou arredar mais pra cá pro vídeo da Jana ficar aqui no canto, né? Cê já sabe o processo Vou até deixar o link do vídeo dela aqui no box de informações Pra vocês irem lá conferir e comparar Jana começa com o primer Eu vou aplicar esse aqui da Belle Angel É um primer facial hidratante mate Vou aplicar aqui no meu... Eita, passei demais Vou dar aquela espalhada desse podrudo Tá com cheiro estranho esse primer Será que tá vencido? Ai senhor Onde é que veio a validade desse negócio, minha gente? Espero que não esteja vencido Porque se tiver vencido a pessoa que tá lascada Agora a Jana usa a base Time Wise da Mary Kay E por sorte eu tenho Aleluia, irmãos A minha cor é Beige 7 Vou dar aquela chacoalhada Vou pegar esse pincel que quebrou Senhor amado, o bicho descolou Ela aplica diretamente no pincel Gente, absorveu tudinho o produto Esse pincel aqui ele é bem tipo... O que a Jéssica quer dizer com isso? A Jéssica quer dizer que ele é bem firme Bem fixo Fixo de ela, a Jéssica diz Hum, mana, mana Que a minha base que tá aqui não tem mais Eu vou aplicar direto aqui no rosto Quem sabe assim... Podruto Podruto não O pincel não pega bem menos Eita, pincel pegador Isso aqui Nessa hora que a gente fica falando que não é uma cabrita Porque, né? Fica com tremo Clicar no metro de testar Gente, essa base arde muito meu olho Não sei o que acontece E não é só comigo não A gente comentou também que arde os olhos das pessoinhas Ai agora A Jana faz o truque que eu também já vi no Instagram Que é você aplicar o corretivo e o contorno usando cotonete Isso mesmo, cotonete que você usa pra limbar o ouvido Contorno eu peguei esse aqui da Nina Roupa, querida Pra jiquiti Que é bem mais escuro E no último vídeo serviu que a pessoa sofreu, né? Com esse negócio de contorno escuro Vocês tudo rindo da minha desgraça, né? Naquele vídeo aprendemos que temos que aplicar bem menos E é isso que eu vou fazer Vou pegar aqui o contorno Primeiro ela faz as marcações escuras E depois vai pra clara Gente, só um pouquinho, pelo amor de Deus Porque eu não quero ter trabalho de novo Olha que linda Tô fazendo aqui toda a marcação de todo o contorno do meu rosto Ó, tô pegando mais produto, tá? Aqui embaixo também E agora no nariz Só aplicar um pouquinho mais aqui na testa Aí agora nessas partes que sobraram do rosto sem nada Vou e aplico o claro com o outro lado do contorno Tô usando o corretivo da Bruna Tavares na cor BT10 Vou aplicando assim Acho que é assim, né? Vou pegar logo o cotonete e melar aqui dentro No bigodinho Aí agora eu vou pegar essa esponja queijinho E com água micelar A água micelar é um espreme de funcionar A pessoa tá melezada Da Oceanic E vou molhar a minha esponja Aí ela começa pelo lado claro E depois vai pro escuro Oxe, por que que não? Pelo amor de Deus, secou Eu tô esfregando e não quer esfumar Eu demorei muito Meu pai da glória Gente, esse negócio não quer esfumar Eu tô colocando força porque se eu der batidinhas ele não vai esfumar Então tem que arrastar mesmo, sabe? E eu tô espalhando o negócio Vou colocar mais água Pra ver se ajuda a amolecer Tudo tem que acontecer comigo, né? Vamos ver agora o escuro Ah, o escuro não seca Era pra ter pego um corretivo Que demorasse pra secar, né? Não que secasse rápido Que ilesa, meu Deus Nossa, eu sou muito tapada, velho Ó, o escuro, o escuro esfumou Vamos ver aqui o nariz Gente, tá vendo que eu tô com umas bolinhas Eu vou aplicar um pouco mais do corretivo Só pra ver se eu consigo esconder Essas bolinhas que ficaram marcadas, sabe? Não deu certo Assim, ó Eu vou aplicar a base por cima e vou tentar fazer de novo Só que ao invés de pegar um corretivo que seca rápido Eu vou pegar um corretivo que demora pra secar Pra poder dar tempo de espalhar Então eu vou aplicar a base de novo Sempre da cagada, sempre Vou aplicar por cima Vamos fingir que eu não fiz nada, tá? Tudo certo, tudo tranquilo Tô aplicando base agora Quem achou que ia dar alguma cagada? Comenta aí embaixo a hashtag Cagaminos, mana Se vocês acharam que ia dar cagada Eu tava super confiante que ia dar cagada Como nós é brasileira e não desiste nunca Nós vai tentar de novo Voltei com o corretivo da Tracta Esse aqui não seca por nada nesse mundo Então tem que ser ele Vou fazer o mesmo procedimento Ela começou com o claro e com o escuro, não foi? Então vamos esquecer esse lado Vamos partir pra o escuro primeiro Fazer o mesmo processo Como a gente havia feito anteriormente Contornando todo o rosto A pessoa não tem coordenação motorida nisso Aí agora sim com o corretivo da Tracta Gente, esse corretivo é muito oleoso Então ele é ideal pra esse passo a passo Vamos lá espalhar primeiro o lado claro Ó, tá vendo como ele espalha? Acho que agora vai dar certo E agora o lado escuro Ficou um negócio meio estranho, mas tudo bem Aí agora a Jana faz a sobrancelha dela Ela usa uma caneta Só que eu não tenho caneta pra sobrancelha Então vou usar uma sombra E vou começar o preenchimento Gente, minha pele tá preguinta por causa do corretivo Mas tudo bem Aí ela usa um lápis aqui embaixo da sobrancelha A própria sobrancelha Como eu não tenho Eu vou usar um lápis bege Lápis bege normal pro olho Então vou contornar aqui ó Toda minha sobrancelha Embaixo e em cima Fazer a mesma coisa do outro lado né Pra não ficar com a olho E agora ela usa o pincel pra espalhar Pega esse daqui de cerda sintética mesmo Ai cabelo Olha que linda Pronto a sobrancelha fica Pó, pó, pó Pó da Vult agora pra selar a pele Esse aqui é na cor 04 Aleluia irmãos Agradecemos por esse momento Afinal de contas a pele estava mega oleosa E esse pó é um pouco escuro pra minha pele Mas tudo bem Meu pai da glória Era pra ter pego mais claro Daqui da olheira Eu vou tentar tirar um pouco desse pó Pra não ficar muito escuro Como se adiantasse alguma coisa né querida Ai gente vai ficar assim meio cagada mesmo Blush agora Vou fazer uma mistura desse aqui da Luizance Com esse aqui da Color Trend Pegar um pouquinho de cada e vou aplicar nas maçãs Tô uma lixinha lá dentro da cara Tirar um pouco do excesso desse blush Que tá nem um pouco demais A pessoa se empolgou Agora vamos para os olhos Ela usa a paleta da Bittarra e graças a Deus eu tenho A Jana começa com esse tom de sombra E ela aplica bem no côncavo Fazendo aquela marcação inicial Todo mundo já conhece Vou fazer a mesma coisa do outro lado Com a mesma sombra marrom Ela pega essa sombra E aplica bem no côncavo aqui ó Concentrando bem mesmo na dobrinha Opa querida Pegou demais Agora com a sombra preta Ela pega e marca aqui ó Bem no côncavo Só aqui no canto externo dos olhos Concentrando Opa Concentrando essa sombra bem aqui Ai agora com essa sombra aqui ó Beige Pegar um pouquinho E passar aqui ó Abaixo do arco da sobrancelha Pra levantar o olhar E dar aquele Aquele poder e sedução que nós gosta Bom Opa É coisa de malabarismo Com a mesma sombra preta Só que agora com um pincel fininho Ela concentra esse preto aqui ó Bem onde a gente havia aplicado o preto anteriormente Tá vendo? Esfuma Esfuma isso A Jana pega um fixador de sombras Como eu não tenho eu vou pegar o corretivo Da Bruna Tavares O que ela faz é basicamente Aplicar aqui ó Na pálpebra Deixando o desenho da pálpebra bem certinho A voz da pessoa tá falhando E isso é uma missão quase impossível Mas tudo bem Vamos lá Tô olhando pra cá a despesa Opa Foco Cadê você? Vem aqui só Pra te ver Vou fazer a mesma coisa do outro lado Porque nós não vai ficar com a olha né Gente isso requer muita paciência Qualquer coisinha Se tu errar já vai lá caga com tudo Agora ela aplica um tom de rosa Bem clarinho Vou usar esse aqui da paleta da Belle Angel E vou ó depositando por cima do corretivo Isso aqui ficou meio defectuoso né Ai vou ajeitar pera Eita caguei Ai agora eu vou aplicar esse pigmento Asa de borboleta Na cor pêssego da Colos Que é super antigo Quem é das antigas vai lembrar desse podruto Eu coloco uma fita pro bicho não abrir Dentro da minha gaveta E vou aplicar por cima Pra iluminar o cantinho interno Eu acho que eu vou aplicar esse tom de rosa Vou aplicar ele e nós ver como fica Nem falei pra vocês Esse trio é da Fenza Na cor 02 Que eu amo Olha a pigmentação disso Brasil É muita maravilhosidade Aí a Jana viu que ficou muito rosada A pálpebra dela Criar algo mais puxado pro dourado Então eu vou aplicar essa sombra aqui Olha por cima Não com esse pincel não Por cima desse pigmento que eu apliquei anteriormente Eu tava vendo aqui Que o dela continua um pouquinho rosado Então eu vou aplicar esse tom aqui ó Por cima do dourado Eu sou amigo da Altúnica Não sabe a diferença de dourado e rosa Gente eu vou tentar aplicar essa sombra aqui Por cima Pra ver se melhora Aí Ela tá um pouco mais escura O meu tava claro demais Muito bem E chegou o grande momento do dourado gatinho Aquele momento que nós reza Mas reza tanto pra que dê certo Vou usar a caneta douradora da Natura E junto com a caneta chanfrada É chanfrada Da Jequiti E vambora lá Como é que a pessoa vai abrir desse jeito né E depois de 360 anos olha quem voltou A minha câmera encheu a memória Porque a pessoa fala Enquanto os arquivos foram sendo transferidos para o computador Eu já colei meu postiço Mas vai dar no mesmo Eu só antecipei a colagem dos cílios Aí agora com o lápis preto Esse aqui é da linha da Tassielli Alcoleia Projecti Ela risca aqui olha Na base dos cílios inferiores Deixa eu dar um pouco mais de zoom Do outro lado a mesma coisa Turum Ela vem com uma sombra marrom Que ela não mostra o vídeo Eu peguei qualquer uma E esfuma esse lápis Tanto de um lado quanto de outro Lápis bege na linha d'água Tô usando aquele mesmo Que eu usei lá no início Lembra? Pra fazer o contornamento da sobrancelha Enquanto a cola do cílio dela seca Ela já aplica o batom Eu vou usar esse aqui Que é um nude da Jequiti Foi o mais próximo do tom dela Que eu consegui encontrar Aí agora ela pega um pó compacto Com o dedo E dá batidinhas em cima dele Pra ele ficar um pouquinho mais claro Ó, tá vendo? Aí agora ela aplica bem no centro Um top coat E da minha concepção Top coat é gloss Espero estar certa Só que o dela é transparente Eu não tenho Eu vou aplicar um pouquinho desse gloss Bem pouquinho Vou aplicar um pouquinho desse gloss Bem pouquinho Bem no centro Uuuuh Como ela fez Nossa, que cheiro bom Tô com vontade de comer Agora a máscara de cílios Nos cílios inferiores E nos superiores Vambora caprichar, galera Agora nós bate nas inimiga com esse cílio Que maravilhosidade Agora o iluminador Vou usar aquela mesma sombra Que eu usei anteriormente Aqui na ponta do nariz E aqui nas têmporas Pra dar aquela Boa chegada Se não for pra abalar com o iluminador Nós nem saio Agora chora e sente esse drama Uhum, uhum E finalmente terminamos Depois de 60 mil horas Ficou assim o resultado final Que é esse brilho, galera Eu amei esses olhos Nossa, ficou lindo Vou deixar a parte, é claro Não esqueça de deixar nos comentários A opinião de vocês Se ficou parecido Se não E deixar o nome de outras pessoas Que vocês querem Que eu tente reproduzir a maquiagem Não esqueça da meta de likes, viu? Quanto mais vocês clicarem no gostei mais rápido A gente chega a nossa meta mais rápido Eu trago pra só tentar reproduzir Vou deixar aqui do lado Outros dois vídeos super bacanas Pra vocês continuarem aqui no canal Esqueci de soltar a juba Uhum, agora Meia gente, tô indo embora, viu? Mas eu te espero aqui Domingo 11 da manhã Mas quem tiver a hora de verão É meio-dia Eu estarei te aguardando aqui Com um novo vídeo Beijo Tchau